Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, tudo sobre o treino de hoje com sketch solar fúzio, Valdeguet, um tênis fantástico que tá me deixando de cabeça em pé. Mas depois da vinheta, eu te conto como é que vai ser o treino hoje lá no Laguinho. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Vald Santana, seu amigo de todos os dias. Hoje nós vamos fazer 5km e mais alguns aeróbicos, porque eu fiz os 23, 24km de sábado à noite. Eu tinha ficado uma semana sem correr pra organizar o canal, pra organizar os tênis, pra ver o que tá chegando, mudar alguma coisa no cenário, fazer algumas coisas novas pra que a gente venha ter um crescimento aí muito bom. O crescimento tá sendo muito bom, as horas, os vídeos, comentários. Às vezes eu demoro de responder comentários, porque é muita coisa. Eu tenho que tá fazendo vídeo, tenho que fazer edição, eu tenho que guardar os tênis, organizar, preparar, um monte de coisa pra fazer. Por isso que hoje eu vou dar uma paradinha, vou responder todos os comentários que estavam aí. E também eu vou ter que voltar ao meu peso normal, vou entrar numa academia agora, que eu tô quase com 76kg. Eu fui descontrolado aí um pouquinho na alimentação, por algo muito pessoal que tá acontecendo aqui em casa, mas nada grave, nada de anormal, mas queremos agradecer a vocês aí e lá no Laguinho eu vou mostrar mais um pouquinho desse tênis no ar livre e como é que vai ser o treino de hoje, 5km e mais meia hora de exercício aeróbico. Daqui a pouco nós voltamos e falamos com vocês. Até mais! Fala galera do canal, voltei, deu 5km hoje, fiz em 26, muito tranquilo na grama, deu pra sentir um pouquinho mais hoje o tênis, mas eu senti aqui atrás, aqui atrás ele não tem, por ele não ter nenhuma espuma, é bem liso, bem liso. E pelo cabedal não ter também uma outra camada por baixo de um paninho assim baixo, se você não tiver com a meia bem firme, aqui atrás começa a criar um calo atrás no calcanho e nos dedos da frente, no dedão quem tiver aquela famosa joanete, pode causar algum problema, alguma bolinha. Mas como hoje eu corri só na grama, foi muito bom, foi muito gostoso. Você, quem, olha, pessoa que tem problema de joelho, pessoa que tem problema de lesões na panturrilha ou no quadril, eu não recomendo esse tênis, porque esse tênis aqui é um tênis, vou dizer assim, pra pessoa velocista mesmo, pessoa assim, que quer voar em um treino e quer conforto e quer um amortecimento nem tão duro e nem tão macio demais, mas que seja na medida certa para as pessoas correr. É um tênis muito respirável, é um tênis muito gostoso na pegada, tanto na trás como na frente e no ponto. Por ele ser essa biqueirinha aqui, não fica muito apertado. Eu só senti, é nessa aqui, ó, que eles colocaram um, colocaram tipo um, é um laio sintético aqui, que o dedão, se tiver joanete, olha, se o pé, eu acho que eu comprei esse tênis daqui muito, muito, muito... Agora, eu achava que eu comprei ele muito curto, muito menor, mas não. Depois que eu corri os 20 e pouco km com ele, eu já senti que ele se abriu mais. Hoje mesmo, o dedão que fez bolha não fez nada, foi muito bom. Não senti nenhum desconforto, mas eu senti aqui atrás, se você não colocar uma meia bem gostosa ou você não... O pé fica meio folgado aqui dentro, aqui atrás pode dar um atrito, pode gerar uma bolha. Na frente também pode dar um atrito, pode gerar uma bolha. E você tem que pegar o tênis no seu número certinho ou número maior. Experimente primeiro, experimente. Vai na loja, vai na Centauro, vai aí na loja que tem produtos da Sketch, você vai ver que esse tênis aqui é muito bom. A tecnologia que a Sketch usou nesse tênis aqui, cara, é tecnologia de ponta. Cara, só esse composto da palmilha Memory Front, cara, é fantástico. É um tênis para a pessoa que quer fazer caminhada mesmo, é um tênis para as pessoas que querem ir para a academia treinar, é um tênis para a pessoa que quer sair, é um tênis para quem trabalha em pé. Cara, é um tênis muito bom. Essa memória, essa aqui, aqui eu venho agora andando do laguinho da 800 metros aqui de lá, cara, é muito gostoso. É muito gostoso caminhar com esse tênis, correr maravilhosamente. Mas eu só indico, na minha experiência com tênis, esse tênis aqui, para a prova até 15 quilômetros, no máximo. Se você for fazer uma prova, uma minha maratona, por exemplo, você tem que colocar alguma coisa atrás do seu pé, tipo, sabe o que os jogadores falam quando vão calçar uma chuteira? Que coloca aquele esparadapo aqui no calcanhar. E eu colocaria também nos dedão, para você não ter nenhum problema de boia, calo, nada. Porque aqui atrás eu senti que ele pode deixar um calinho. E aqui na frente, na joanete, pode deixar. Mas já saiu o terceiro treino, já é 29 quilômetros. Amanhã eu vou correr praticamente 15 com ele. Vou fazer os 15 quilômetros com ele. E é isso aí, galera. Olha, está chegando aí mais seis tênis fantásticos. Eu vou apresentar para vocês essa semana. E tem uma surpresa maravilhosa. Eu fiz uma compra que eu estou meio assustado, mas tomara que seja tudo aquilo que eu pensei. E vocês vão gostar. Olha, e esse tênis aqui da Skate Solar Fusion. Vê, legal? É um tênis muito interessante, mas para corredor experiente. E também para quem está querendo começar a caminhar, para quem está querendo começar a ir na academia, para quem está querendo começar a correr os seus 5 quilômetros. E aquela pessoa que está acima do peso também é muito top. E também um tênis indicado para o dia a dia. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações aí. Aperta meu pretinho, porque aqui tem vídeo todos os dias. Deixa aí o seu like, o seu dislike e também o seu comentário. Se você já usou esse tênis aqui, Skate Solar Pussy, Valdeca. Valdeca. Se você já usou, deixa aí o seu comentário, falando aí do que você está achando, o que você achou desse tênis aí. Um abraço e até amanhã no próximo treino. Até mais! Tchau.